...dos trabalhos lá em cima com o nosso Bom Dia Pra Quem. E o nosso Bom Dia de hoje vai para o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad. Depois de dias de estresse com o mercado, disparada do dólar e muitas críticas, Haddad e Lula, Lula e Haddad provavelmente tiveram uma boa noite de sono. Depois de uma semana caótica, finalmente dormiram como anjinhos por umas horinhas, pelo menos, vai. No fechamento do mercado ontem, finalmente o dólar recuou. Dos R$ 5,65 de segunda-feira para R$ 5,56. Haddad anunciou contingenciamento de gastos e também que o presidente ordenou o cumprimento do arcabouço fiscal. Antes tarde do que nunca, né? Às vezes fazer o simples parece muito complicado. Beber três litros de água por dia é fácil, difícil é encher as garrafas. A ex-presidente Dilma demorou quatro anos para se convencer de que o controle de gastos e o cuidado com a política monetária eram necessários. E só foi se mexer após ser reeleito em 2014, nomeando Joaquim Levy, que depois seria presidente do BNDES no governo Bolsonaro, como seu ministro da Fazenda. Para o seu azar, era tarde demais. Se a vida fosse fácil, o bebê não nascia chorando. E com o saldo de ontem, Lula mostrou entender uma regra básica da vida. Não é porque ela vive te olhando que você é bonito. O feio também chama atenção. E eu acredito num amanhã melhor. Até porque amanhã é sexta-feira. Então, aqui vai o nosso bom dia para todo mundo que acordou, com um dólar um pouquinho mais barato e com a expectativa das contas públicas ficarem minimamente, minimamente sob controle. Sonhar é de graça, né? Mas claro, essa é só a minha opinião. E começando os trabalhos já acionando, Roberto Mota. É ilusão? É só um movimento discreto na direção certa? Muito cedo para fazer qualquer avaliação, Mota? Ou já é um passo na direção certa que pode ser algo alviçareiro olhando para frente? Isso é sonho de uma noite de inverno, né, Marinho? O governo passou os últimos meses atacando o presidente do Banco Central. O partido do governo disse que abriram um processo na justiça contra o presidente do Banco Central. O governo, que tem uma dívida de quase 80% do PIB e que só produz déficit, disparou ataques contra os bancos. O governo disse que tinha uma carta na manga contra o aumento do dólar, mas não ia ainda dizer o que era. Olha só, o que vocês queriam? A surpresa é que o dólar não tenha batido em 10 reais. E agora vem o ministro, depois dessa saraivada toda de declarações malucas do governo, o ministro vem com uma única declaração, contradizendo tudo o que foi dito antes. A pergunta é, em quem o mercado vai acreditar? Já estendo a pergunta diretamente para o Felipe Monteiro, Mota. Boa? Em quem o mercado vai acreditar, Felipe Monteiro? O mercado não tem que acreditar em ninguém. Na verdade, esse é o problema de grande parte das pessoas no Brasil e no mundo. Achar que mercado come, que mercado gera emprego, que mercado consegue mudar a economia, de certa forma. Isso é balela, isso é conversa. O Brasil tem que ter políticas públicas concretas de modo a solucionar o problema do povo. Para o povo que o Brasil e que o presidente Lula têm que governar. E aí tem uma questão que eu fico um pouco preocupado, Marinho, quando eu vejo, por exemplo, o Haddad ter que ressaltar e destacar o que ele já havia falado antes. No começo do governo, quando o presidente Lula e o Haddad apresentaram o novo marco fiscal para mudar a lógica completamente equivocada do tal teto de gastos públicos, já havia a previsão das despesas crescerem proporcionalmente de acordo com a arrecadação. Então, o que o Haddad falou ontem já estava escrito na lei aprovada pelo Congresso. O governo não vai gastar mais do que ele arrecada. Esse é o ponto principal. Então, tem outro ponto também que eu acho interessante, Marinho, colocar aqui. O pessoal coloca que o problema do Brasil é o dólar, o problema do Brasil é a declaração do Lula, que faz os investidores fugirem do Brasil. Isso é conversinha afiada. Quando você pega, por exemplo, a desvalorização do dólar no mundo todo, ela ocorreu em 88 países de um pouquinho menos de 100 analisados. Ou seja, a realidade do mundo hoje como um todo, infelizmente, é inflação alta e taxa de juros elevada. E tudo isso não se resolve com o aumento da taxa de juros. Você nunca baixa e faz a sua quantidade de taxa de juros. Então, o que eu vejo, na verdade, é um erro de condução do governo Lula e o erro de condução e de opinião do mercado que está atuando de modo a ganhar dinheiro por meio da especulação. É, meus queridos. Jess Peixoto, mais um capítulo dessa saga que a gente vem acompanhando aí no detalhe entre a dupla Lula-Daddy e o mercado que, para o PPI, outros é essa entidade fantasmagórica, sem o coração patriótico, enfim. O fato é que está em debate a desvinculação do aumento dos benefícios temporários como o salário mínimo, com o salário mínimo, no caso. Como é que está isso dentro do governo, na sua opinião? Porque, pelo visto, de acordo com a minha visão, tem uma ala do Ministério do Planejamento, na figura da Simone Tebres, que defende também a desvinculação do aumento das aposentadorias. Você acha que tem alguma chance disso avançar? E, claro, aproveitando, o próprio presidente Bolsonaro foi ao Twitter dizendo que se continuar desse jeito, só porque ano de eleição, os cortes ficaram para 2025 e não vai ter sequer pé de galinha nem abóbora aí para os pobres comerem. O que você acha disso? Excelente. Sobre o primeiro ponto de onde vai ser esse corte, existem várias proporções. Uma é do abono salarial, outra é da Previdência, até mesmo setores como saúde e educação entram aí na possibilidade de serem cortados em 2025. Então, o que é fato? O fato é que, independente de onde cortar, o Lula e o governo federal vão desagradar uma base de apoio e isso, com certeza, afeta bastante governabilidade, chances nas eleições e, por isso, isso foi jogado para o próximo ano. O que o PP coloca aqui é um cenário imaginário, onde o PP mora, provavelmente em Nárnia, porque só lá que o mercado não existe. Porque o mercado também é o PP. Lembra quando o Léo perguntou para ele se ele investia? E ele falou, sim, eu invisto. O mercado é composto por corpos de pessoas, como o PP, que agora está mais leve, que investe em vários e diversos setores. E aí, o que é que isso acontece? E acontece que você quer que o seu investimento dê certo. Você vai investir onde você vê mais diagnóstico de que vai dar certo. E isso leva a um cenário de que o Brasil, hoje, não está sendo visto da mesma forma por conta de questões como inflação, por conta do gasto público. E isso acaba cada vez mais prejudicando o nosso país. O PP falou que não se importa, que o mercado não ajuda. Mas se a gente olhar para os templos de ouros de Luiz Inácio Lula da Silva, na presidência da República, o que nós vamos ter? Investimentos vindo para o Brasil. Muitos investimentos vindo para o Brasil. Isso é revertido em infraestrutura, isso é revertido com o mercado mais aquecido, com vários pontos. Então, o que acontece aqui? É importante, sim, que o mercado acredite no nosso país para a gente atrair dinheiro, para a gente atrair investimento, para a gente ter uma economia mais forte. Isso é fundamental. PP, fica à vontade. Não, é impressionante como a Jazz distorce o que eu falo ou não entende o que é o mercado. A Jazz não sabe o que é o mercado. O que eu falo aqui, por exemplo, é que, infelizmente, o Brasil fica refém do mercado especulativo e não olha para o mercado produtivo. O que eu quero é capital produtivo no Brasil. O que eu quero é que o Brasil tenha mais indústrias, tenha um projeto de industrialização, tenha ativação das empresas todas no Brasil. e isso faz com que haja investimento no Brasil de forma permanente, de forma direta. Quando eu falo, por exemplo, que o mercado não tem que ter voz, não é que eu sou contra o mercado. O que eu falo, por exemplo, é que eu prefiro muito mais mercado produtivo do que mercado especulativo. E é isso que o governo tem que fazer. Quando você pega, por exemplo, o que acontece no mundo todo, os países que mais se deram bem, por exemplo, a Índia, é bom lembrar, a Índia, por exemplo, investiu na indústria. A Índia, por exemplo, renasceu a indústria tomobrística dela. O que aconteceu com a Índia? É o maior PIB do mundo. Então o Brasil deveria olhar o que acontece com a Índia e menos do que acontece com outros países do mundo que estão falindo a economia. Não sou eu que não entendo o que o PP fala. É ele que provavelmente não me entende. Afinal de contas, PP, foi você que disse que o mercado não existe, que o mercado não come, que o mercado não isso. E sem o capital especulativo, esse dinheiro muitas vezes não vem. E é isso que você não entende. A Índia atraiu muito... O mercado especulativo, o dinheiro vem? Sim, vem sim. Mas o mercado especulativo é fluido. Você vê viabilidade. Meu bem, deixa eu te falar. A Índia, China, atraiu muito investimento externo. E esse investimento muitas vezes vem de forma especulativa sim, PP. A gente tem um setor. Pode ir à vontade, meu querido. Mercado especulativo de... Ninguém quer capital especulativo de... Ninguém. Você não quer capital especulativo mesmo. Eu vou ser de valores realmente. Você não sabe porque eu posso de valores. Meus amigos, eu prometo que eu vou... Você não sabe o que é bolsa de valores. Bolsa de valores também é capital produtivo. Vamos lá, PP. Quando uma empresa, por exemplo, abre capital na bolsa de valores, ela está querendo pegar dinheiro para poder investir. E não tem especulação entre os bolsa de valores. A bolsa de valores não tem nada a ver com o capital. Você não sabe que é capital especulativo. Ah, você que não sabe, PP. Você não sabe que é capital... Você ignora que o mercado reage a todas essas questões e que isso atrai investimento também. Você quer falar do setor industrial brasileiro? Mas você ignora que não é só o Estado... Você falou que bolsa é capital especulativo. Você falou que bolsa é capital especulativo. Bolsa não é capital especulativo. Para você é, porque você está criticando o mercado em tudo, PP. Você está criticando o mercado em tudo. Já está entendido o contraste que foi importante a gente fazer. Daqui a pouco a gente continua, sem dúvida, entre vocês dois. Mas, claro, não poderia deixar de aproveitar a presença ilustre aqui do cara que tem o raio-x mais preciso dos meandros da capital federal. Eu queria perguntar para o nosso Bruno Pinheiro. Porque, pelo visto, Bruno, tem um racha entre duas alas do governo. Segundo o arcabouço fiscal, claro, o governo poderia ter um déficit máximo de R$ 28,8 bilhões, de acordo com o que o arcabouço fiscal está pregando. A ala técnica está ali defendendo que se busque mais o centro da meta fiscal, ou seja, zerar o déficit. Já a ala mais política está defendendo que se trabalhe com esse limite máximo que eu citei. Quem é que tem mais força hoje dentro do governo, Bruno? Hoje, o ministro Fernando Haddad está sendo ouvido. Realmente, ontem, essa entrevista coletiva após essa reunião, que durou cerca de duas horas no Palácio do Planalto, foi visto como um recuo e que Lula não vai esticar essa corda, porque a alta do dólar fez com que Lula repensasse, na verdade. Inclusive, conversei agora de manhã com um nome que me confirmou que o presidente Lula ordenou que chame um grupo de economistas que ele quer ouvir nomes de fora do governo. Ele quer, de fato, ouvir se essas críticas ao Banco Central, a Roberto Campos Neto, a essas falas sobre o mercado financeiro, de fato, está interferindo no mercado. Mas esse recuo do presidente Lula não quer dizer que ele vai diminuir as críticas a Roberto Campos Neto. O receio de Lula é que Roberto Campos Neto acabe se tornando o nome do mercado financeiro para ser o seu substituto, o seu sucessor, o nome para disputar a presidência da República. A quem anda nos corredores do Palácio do Planalto, revelaram que ouviram outras críticas muito mais duras do que o que Lula fez nas redes sociais ou até mesmo em alguns jornais. Então, esse recuo, ele não vai esticar essa corda, mas vai continuar com essa crítica, mas já sinalizou que vai ouvir Fernando Haddad e ele está disposto a ouvir um grupo de economistas de fora do governo para entender se ele está errando ou se está acertando. Mota, vou deixar você também concluir esse bloco aqui. Algum comentário? Olhando adiante, fazendo talvez uma futurologia, você acha que a bigona da realidade se impôs ali no Ministério do Planejamento e da Fazenda e o Lula, enfim, voltando para a terra? Como é que você está vendo isso? Não existe essa hipótese, Marinho, porque essa turma realmente não tem os conceitos básicos de economia. A maioria não tem, alguns têm, mas fingem que não têm. É como eu disse, um governo que tem 80% do PIB em dívida, ou seja, é um governo que está de joelhos joelhos na frente dos bancos, dos financiadores da dívida. É um governo que diz que gasto é vida. E esse governo ataca os bancos, né? Esse governo sugere que pobre come pé de galinha e pescoço de frango e que tem que taxar as carnes nobres. Mas não foi um governo que na campanha disse que ia ter picanha para todo mundo? Ou seja, é perda de tempo tentar achar qualquer coerência, qualquer ideia que faça sentido aí. É, meus amigos, as discussões não são poucas e os reflexos, muito menos, né? A gente vale mencionar aqui, indo na linha do que o Bruno Pele trouxe para a gente, que o dólar abriu o dia, claro, numa baixa, mas a valorização da moeda americana contra o real chega a quase 15% nesse ano. Imaginem o impacto disso. Pode parecer pouco, mas é gigantesco. E o país, claro, também está enfrentando uma piora considerável na safra agrícola em relação a 2023. já começa a acender aquele sinalzinho vermelho, né, Mota? No mercado, pois o dólar alto pode pressionar a inflação e também impactar, evidentemente, o consumo das famílias ao longo dos próximos meses. O que a gente pode esperar nesse sentido, Jess Peixoto? Eu acho que no final do dia, a lógica do dólar subir prejudica toda a nossa economia e o governo vai ter que agir, vai ter que cada vez mais dar declarações que não inflem o mercado. O Lula vai ter que se conter nessas falas dele que ele tem feito nesse último tempo e provavelmente escutar mais a equipe econômica como o ministro Fernando Haddad tem tentado cada vez mais. Então, um dólar alto não ajuda ninguém, não ajuda nem o nosso setor mais produtivo, que é o agronegócio de fato, principalmente quando ele precisa importar esses insumos. Então, isso prejudica bastante a nossa economia. O prognóstico talvez seja positivo se tiver algum grau de instabilidade maior na eleição dos Estados Unidos também, que isso impede um pouco o dólar de avançar. Sempre bom lembrar, dia 5 de novembro, as placas tectônicas da política internacional vão mudar, talvez com o retorno de Donald Trump à Casa Branca ou a manutenção do democrata XYZ ou talvez o Biden, se ele conseguir manter os seus sinais vitais até novembro. A ver, o julgamento segue em aberto.